A palavra de vida eterna do evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podeis dar fruto se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós sois os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer E não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos lançados no fogo e queimados Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiserdes e vos será dado Nisto meu pai é glorificado E deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando o mês de maio Nós falamos de plantas, de videira, de tronco, de ramos De frutos, ouvindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo A igreja celebra neste dia 1º de maio São José Operário Nós o vemos sempre como um ramo Aquele ramo que brotou da raiz de Jessé em suas mãos Aquela flor nascida daquele mesmo tronco, daquela raiz E este é um homem que é chamado no evangelho um homem justo Uma pessoa que floresceu Onde Deus o plantou ele soube florescer O que significa permanecer em Jesus Senão ser fiéis concretamente a sua palavra Não se trata de simplesmente dizer eu estou perto dele Mas cumprir a sua vontade Viver concretamente a sua palavra Permanecer é ficar sempre perto de alguém É ficar sempre unido a alguém Quais foram os frutos da vida de São José Frutos na convivência com Maria e Jesus Frutos no seu trabalho Frutos pela intercessão que nós acreditamos E ele oferece o dom de Deus à igreja E hoje vivendo a palavra Sejamos cada vez mais unidos Aquele que é o tronco verdadeiro Que é nosso Senhor E também a nossa vida Produza frutos de vida E de santidade Palavra de vida eterna O que é 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 o que